Música Fala galera, sejam bem vindos a mais um vídeo do canal Dinheiro na Internet E aqui é o Guilherme King falando com vocês, tá? Galera, bem vindos a todos aí, quem não é inscrito, por favor se inscrever aí, tá? E deixar o seu like aí, tá? Que você tá vendo o vídeo de graça, as informações aí É bem valiosa, tá? Não custa nada você deixar o seu like aí, pra nos ajudar, tá? Beleza? E a informação de hoje, galera, é sobre o site da MMM Como todos do grupo aí, do Telegram, já sabe Que a MMM paga bem, tá há 6 anos no mercado aí No mundo inteiro Entendeu? E paga bem Todo mundo, todos os meus amigos, tá nessa empresa Todos os youtubers que eu conheço também Até hoje nunca falo mal dela, tá? Aqui não é esse tema de hype, né? Como tem algumas pirâmides aí Rolando na Internet, no YouTube Que mais tem Mas isso aqui não tem nada a ver, tá? Vou tá mostrando como você não se enganar Se enganar como? Se enganar aqui, ó Se você colocar MMM Brasil Digitar A primeira opção aqui, ó Que é o anúncio do Google É esse site aqui, ó Mas não é esse site, tá? Não é esse site O site verdadeiro é Mmbrasil.net, tá? Tracinho.net Não é BrasilMMM.org, tá? Não é esse aqui Tá? Descarta Esse é site fake Não é verdadeiro Essa é a primeira opção Tá bom, galera? O site É esse aqui, tá? Aqui eu tô no meu escritório Mas o link vai tá na descrição E vai ser direcionado Pro site verdadeiro Tá bom, galera? Como eu já tenho outros vídeos aí No meu canal Falando sobre a MMM E com o link verdadeiro, tá? Esse aqui é fraudulento Pra enganar Pra roubar dados Pra... Sei lá Tá bom, galera? Tá bom, galera? Fiquem... Fiquem espertos, tá? Tem muita falcatrô na Internet Tá bom? E uma novidade também, tá? O... O site agora tá aceitando Ethereum E Litecoin também, tá bom? Quando você quiser fazer um... Um... Um depósito aqui É só você... Você vai ter que vir aqui, ó Provid help Tá? Que se traduzir a página Significa Providenciar uma ajuda Uma ajuda mútua, né? No site É um site de investimento Mas eles falam ajuda mútua Tá bom? E é assim, galera E é isso, tá, galera? O vídeo vai ficar por aqui mesmo, tá? Esse foi mais um vídeo O alerta pra vocês E também pra informar Que tá aceitando Litecoin E Ethereum Também Além Que já aceitava Bitcoin E também aceitava Depósito Bancário, tá? Via depósito Ok, galera? Muito obrigado a todos, tá bom? Que assistiram o vídeo, tá? É, por favor Se inscreva no canal, tá? Pra nos ajudar E... Muito obrigado a todos aí, tá? Eu vou retribuir a todos Que comentar Qualquer dúvida Eu vou responder também E entre no nosso grupo Do Telegram Para interagir com a gente lá E trocar uma ideia a mais Sobre o mundo Das criptomoedas Tá bom, galera? Forte abraço de novo aí Do Guilherme Muito obrigado a todos De novo E tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau, fui!